Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World. Galera, hoje nós vamos continuar a nossa saga que está quase chegando perto do fim de comprar todos os personagens. Por que? Comprar todos os personagens, como eu sempre falo, porque para a gente conseguir 100% do jogo tem que ter todos os personagens. Esse daí é o Mark, que a gente comprou no último vídeo, então se você perdeu algum episódio da série, na descrição do vídeo aqui tem o link da playlist da série. Só você ir lá e conferir todos os vídeos do Lego Jurassic World, que tem muita coisa interessante, então dá uma conferida lá. Vamos aqui no jogo livre, né? E o de hoje, galera, que a gente vai comprar é o Henrique Cardoso. Ele custa 50 mil moeditas, a gente quase não tem esse dinheiro, né? Pode escalar paredes Lego, pode planar, pode planar, ele plantar. Pode planar sob fendas, provavelmente é com paraquedas, né? E pode tirar fotos. Galera, esse pelo preço dele, por o que ele faz, é bom. Principalmente planar, que não são todos, são raríssimos os que conseguem planar sob alguma coisa. Então, pelo visto, esse realmente vale a pena. Vamos comprar ele aqui. Vamos ver o danado como é. Ó, ele tira a fotinha. Ó, como eu falei, tá vendo aí o paraquedas, ó? É porque aqui eu tô pulando de um lado, não ocorra baixa. Mas ele abre o paraquedas, dá pra ver. Vocês já viram, né? Ele abrindo lá o paraquedazinho. Então, só por esse já valia a pena você pagar os 50 mil por ele. Mas, também vale a pena porque pra gente conseguir 100% do jogo, como eu já falei, a gente tem que comprar todos os personagens. Mas, bom, galera. Mais um personagem comprado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, favorito. Se não é inscrito no canal ainda, sinta-se à vontade pra se inscrever. Compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Porque você ajuda demais o canal, galera. Indica o canal pra um amigo de vocês. Que vocês ajudam mais ainda. Beleza de creus a seus creusos. Então, nos vemos no próximo vídeo, galerinha. Valeu. É. Foi.